Eu falo em nome do Centro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. O assunto é fraturas em três ou mais partes da cabeça do rádio, se o tratamento deveria ser uma redução aberta, fixação interna ou uma artroplastia. Essas são meus conflitos de interesse, que eles são fundamentalmente de natureza intelectual e institucionais. E, na nossa agenda, nós vamos falar sobre a necessidade de uma correta avaliação das características e estruturas, qual foi a evolução do tratamento ao longo dos anos, quais são os limites para usar uma prótese ou fazer uma fixação interna, complicações versus associadas à técnica cirúrgica, à literatura e conclusões. Bom, a primeira coisa é que, muitas das vezes, nós não conseguimos identificar as características específicas da fratura. Quer dizer, quando você usa uma radiografia só para que você possa identificar a fratura, você, com certeza, pelo menos, talvez em três quartos dos casos, você vai se surpreender com quais são, exatamente, quais são o número de fragmentos e características desses fragmentos. Então, de fato, é necessário que, nos dias de hoje, se faça uma tomografia computadorizada para avaliar esse tipo de fratura. Mas, mesmo com a utilização da tomografia, isso é um trabalho publicado pelo Dr. David Ring, ainda assim, ele afirma que ainda existe discordância considerável em relação à classificação e caracterização das fraturas. Nos anos, há 20 anos atrás, especialmente, eu tive a oportunidade de publicar, em 1998, existia um entusiasmo absoluto em fazer fixação interna das fraturas da cabeça do rádio. A gente levava os fragmentos todos, botava na mesa, para os mais novos, fixava com uma placa e aí colocava no doente. Isso gerava, era feito, talvez, de uma forma não exatamente, que tivessem parâmetros para saber quais seriam os doentes factíveis de tratar dessa forma, e inúmeras complicações ocorriam. Entre elas, necrose da cabeça, pseudartrose, perda secundária da redução, rigidez, evidentemente, dor e neurite unar. Até que, em 2002, o grupo do Dr. Jesse Dupter, eles publicaram um trabalho onde eles mostraram que, do grupo de doentes tratados por eles, com a fixação interna, 13 de 14 doentes que tinham uma fratura meios ou três, ou seja, com três ou mais fragmentos, tiveram um resultado insatisfatório. E que, nessa publicação, eles recomendavam que a redução, a fixação interna, deveria ser reservada a doentes com fraturas menos diminuídas. E aí, o que acontecia nessa época, esse é um doente tratado de uma forma imprópria, primeiro, tinha implantes intraarticulares, o cirurgião selecionou um implante que não tem resistência mecânica, que esse é um implante com 2.0, que não tem resistência mecânica, que essa literatura já, há muitos e muitos anos, estabelecia isso, e aí isso gerava complicações imensas, quando a gente trata um doente sem que a gente selecione ele de uma maneira correta. E esse são o aspecto pera-operatório, vocês veem que tem uma destruição absoluta, quer dizer, esse é um cotovelo, era um doente não muito, razoavelmente de uma idade não muito avançada, e que tem problemas seríssimos para a gente poder tratar um doente desse. A outra coisa que existe são as falhas por razões biológicas, quer dizer, a vascularização da cabeça do rádio, evidentemente, ela é comprometida no momento da fratura, e aí, principalmente, se vai ter mais fragmentos, isso pode ocorrer. Então, esse é um exemplo tratado com implantes absolutamente convencionais. A gente pode até olhar e dizer que isso está bem bonitinho, fez um reparo ainda do ligamento colateral-lateral, e esse doente falhou por razões biológicas, fundamentalmente por razões biológicas. Até que, então, em 2013, o doutor Júpiter, novamente, publicou um trabalho, onde ele fala sobre quais seriam os fatores impactantes para a escolha do tratamento. E daí, de fato, consolida o que a gente comentou com os senhores até agora, é o número, o tamanho dos fragmentos, a estabilidade entre os fragmentos, integridade do colo, que essa é outra coisa bastante importante, como está ilustrado nessa radiografia. Se você não tem, você tem uma combinação do colo, você não tem estabilidade mecânica da sua fixação, impactão articular, também ilustrada nessa imagem, osteopenia e instabilidade por lesões ligamentárias associadas. É nesse cenário que surge a artroplastia da cabeça do rádio. E aí, mais uma vez, selecionando e tendo conhecimento específico da técnica, que, mais uma vez, da mesma forma que a fixação interna pode nos trazer inúmeras complicações, como eu mostrei anteriormente, a execução de uma artroplastia da cabeça do rádio, de uma maneira equivocada, traz inúmeros problemas para o doente. Então, é fundamentalmente feito isso de uma forma onde a gente tenha que determinar, evidentemente, qual é a altura da cabeça do rádio, seu diâmetro, lembrar que isso pode estar associado a outras lesões, lesões fundamentalmente ligamentárias. E aí, esse é um exemplo de um doente com uma fratura combinuída da cabeça do rádio, foi feita uma artroplastia, ela ilustra nessa radiografia em oblíqua que ela está numa altura bastante razoável. Mas também, por outro lado, o doente pode ter esse tipo de situação onde foi colocada uma prótese muito longa e que vocês veem que você primeiro vai fazer um aumento da pressão no compartimento, na articulação, um número, um na A, e, além disso, até você pode, como ilustrado no perfil, você mostra que o cotovelo tem algum grau de instabilidade. Ou ainda, indo nessa direção, de doentes que tenham sido feita uma artroplastia de uma forma equivocada, ou seja, de fato, na medicina, o que a gente tem que ter é intimidade com a técnica cirúrgica para que a gente não crie problemas para o doente. E aí, esse doente tinha essa prótese, fundamentalmente, subluxada, e aí foi feito um estudo tomográfico na tentativa de planejar o que podia ser feito, ver qual era o grau de comprometimento do capítulo nessa situação, e aí isso é uma tomografia em 3D, de forma que a gente pudesse planejar o que pudesse ser feito para esse doente, mas, mais uma vez, de tratamentos difíceis e prognóstico eventualmente reservado. E agora, o que existe na literatura mais atual? Essa é uma pesquisa eletrônica que foi publicada agora em 2016, onde eles inseriram todos os trabalhos realizados até 2015, e eles comparavam a redução aberta fixação interna com a artroplastia, selecionaram oito séries que incluíam esse número de doentes, vocês podem ver aí, e a conclusão desse trabalho é que as artroplastias da cabeça do rádio apresentam melhores resultados em relação a todos os escolhos clínicos utilizados, tempo de cirurgia e complicações associadas à técnica utilizada. Continuando, esse é um outro trabalho agora de 2019, esse é uma meta-análise superinteressante, enfim, do grupo no Canadá, que sugere que nós temos melhores resultados clínicos e menor complicações, menor percentual de complicações quando utilizamos as artroplastias, isso comparado à redução aberta e fixação interna. Evidentemente que se ressalta que existe pouca evidência pela limitação de existirem estudos randomizados. E, por fim, esse trabalho nos chama a atenção, porque, por outro lado, os implantes que nós utilizamos para tratar fraturas da cabeça do rádio, eles têm características variáveis e eles não têm exatamente uma... a literatura não consegue nos responder qual seria exatamente o implante ideal. Nós não devemos esquecer que as placas, elas evoluíram, esse também é um trabalho agora publicado em 2015 pelo grupo do Dr. Lars Müller, e onde ele apresenta, por outro lado, resultados que vão do outro lado do que nós comentamos aqui. Vocês veem que são 21 doentes, 15 doentes do tipo 3, e desses 21 doentes, 18 doentes eles consideraram excelentes e bons, e as complicações foram muito, muito baixas. Mas, com certeza, eu acho que os implantes, implantes bloqueados, uma técnica mais apurada, essa é, com certeza, uma solução. E, por fim, assim, como conclusões, eu queria dizer aos senhores, assim, que a redução aberta e fixação interna, ela deve ser realizada quando se obtém uma redução anatômica, restaura a congruência articular, você tem estabilidade que te permita realizar uma mobilização, porque o cotovelo, nós sabemos, precisa de uma reabilitação precoce. E que a artroplastia está indicada nos doentes com fraturas com mais de três fragmentos, fraturas articulares parciais com minutas instáveis, e fraturas luxações, onde uma fixação estável é fundamental para a reconstrução dessa lesão que é esquelética e de partes modas. E, por fim, eu queria lembrar aos senhores, nós devemos estar sempre abertos, quer dizer, esse aqui é um ambiente de traumatologistas, eu tenho, hoje em dia, eu convivo muito na sociedade de ombro e cotovelo, quer dizer, falar sobre artroplastia no cotovelo, artroplastia no ombro, é algo bastante mais comum. Mas eu acho que vocês devem lembrar e devam fazer uma análise retrospectiva da prática de todos os insucessos que todos nós já tivemos fixando fraturas da cabeça do rádio. Bom, muito obrigado pela atenção.